NAVE ONDAS Olá, tripulantes do NAVE, tudo bem? Eu sou Adriano Carregaro, professor da USP de Pirassolunga e do site nave.vete.br. Para quem está chegando agora, nós começamos uma nova série chamada NAVE ONDAS. No primeiro vídeo, nós abordamos as ondas capnográficas. Se você não viu esse vídeo, pegue o link depois aqui na descrição, beleza? Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a onda pletismográfica, que nada mais é do que a onda ou a curva obtida com o oxímetro de pulso. Certamente, a oximetria de pulso é a monitoração mais difundida no mundo. Isso porque ela é rápida, prática e indolor. A gente só precisa colocar o sensor numa região sem pelos e, de preferência, sem pigmentação para conseguir avaliar alguns parâmetros de forma contínua e, de certo modo, confiável. Ô Adriano, não é esse monitor aí que na aula de monitoração você falou que não dá para confiar? Bichão, deixa eu falar a parte boa primeiro, que senão ninguém vai ver o vídeo, né? A principal função do oxímetro de pulso é nos dar a saturação periférica de oxi-hemoglobina, que tem certa relação com a saturação arterial de oxigênio. Ainda que algumas pessoas achem que é a mesma coisa, não é. Elas têm alguma diferença. Mas, na prática, a gente acaba considerando as duas como sendo muito similares. Principalmente porque, se a gente for avaliar a saturação arterial de oxigênio, a gente tem que ficar colhendo a amostra arterial, que já começa a ficar um pouco complicado. Outra informação relevante com o oxímetro de pulso é a avaliação da frequência cardíaca. Se o animal não tiver nenhum problema grave de condução cardíaca, a frequência cardíaca vai ser igual ao pulso periférico. Essas duas informações são obtidas por espectrometria. Eu não entendi o que ele falou. Geralmente, o sensor parece uma presilha. De um lado, tem uma fonte de luz vermelha e infravermelha. E do outro lado, o detector. A oxi-hemoglobina tem a capacidade de absorver essas luzes. Quanto menos luz chegar ao detector, maior a absorção por parte da oxi-hemoglobina, e então, maior será a saturação. E vice-versa. Nós também temos o sensor de reflectância. Nesse caso, tanto o emissor de luz quanto o detector estão do mesmo lado. Geralmente, esse sensor é utilizado quando fica difícil a utilização da presilha, como, por exemplo, em neonatos, amputados, ou mesmo aqui, que nós estamos utilizando no céu da boca de uma tartaruga verde. O objetivo é sempre termos valores de saturação periférica acima de 95%. Isso é importante porque a gente faz um certo paralelo entre a SpO2 e a PaO2. Lá na aula de monitoração, nós vimos que valores acima de 95% de saturação nos dão valores de Pa acima de 80 mmHg, indicando normóxia. Então, qualquer oxímetro razoavelmente bom vai nos dar valores de frequência cardíaca e saturação periférica de oxigênio. Porém, apenas os melhores vão nos dar a onda pletismográfica, que é obtida a cada pulsação. Ó, Adriano, eu tenho um oxímetro de dedo que me dá umas ondas lá. É essa que você tá falando? Meu velho, não leva a mal não, mas essas ondas aí que a gente vê nesses oxímetros de pulso portáteis, elas são meio fake, não dá pra avaliar nada. Elas parecem aquelas bússolas que a gente compra de camelô lá que tá sempre apontando pro norte. A primeira coisa é saber aonde nós vamos colocar o sensor. Geralmente nós colocamos na língua ou na orelha, mas também podemos colocar no lábio, no teto, no interdígito ou no metacarpo. O importante é colocar numa região sem pelos e com pouquíssima pigmentação. Ó, Adriano, mas é tudo igual? Dá a mesma leitura? Ô, meu velho, calma aí. Esse cara tá meio louco hoje, não para de perguntar. Depois a gente fala sobre isso. Primeiro nós vamos falar da onda padrão, ok? A onda ou curva pletismográfica é obtida com o pletismógrafo. Durante muito tempo ela foi negligenciada na monitoração, mas atualmente vem recebendo bastante destaque. Ela tem um jeitão muito parecido com a onda de pressão arterial invasiva, obviamente porque ela reflete o pulso arterial. Para formar a onda pletismográfica, o sensor detecta a absorção mínima, que é lida na fase não pulsátil, e a absorção máxima, obtida na fase pulsátil. Nós podemos ver aqui que ela tem uma onda bem característica, com o primeiro ramo ascendente, bem pronunciado, que representa a sístole ventricular, e um ramo descendente, representando a diástole. Esse entalhe aqui é o que chamamos de incisura dicrótica ou nó dicrótico, que representa o fechamento da válvula órtica. Esse fragmento caudal também pode ser chamado de onda dicrótica. Em teoria, qualquer alteração hemodinâmica pode alterar a onda pletismográfica. Então, casos de vasodilatação, vasoconstrição, hemorragia, diminuição de contratilidade cardíaca, alteração de retorno venoso, tudo isso pode mudar essa curva. De uns anos pra cá, nós temos lido trabalhos que tentam correlacionar a onda pletismográfica com parâmetros cardiovasculares do paciente. Então, alguns sugerem até tratamento de vasodilatação, vasoconstrição, hipovolemia, e até desafio hídrico, baseado na onda pletismográfica. Olha, como eu sou bem conservador em relação ao uso do oxímetro, nós vamos conversar aqui sobre as alterações da onda pletismográfica relacionadas a vasodilatação e vasoconstrição, ok? Daqui a pouco vocês vão entender o porquê disso. Como nós vimos na figura anterior, a onda pletismográfica tem três pontos bem importantes. O primeiro deles é a altura da onda, o segundo a largura, e o terceiro aonde que está localizada a incisura dicrótica. Com esses três pontos, a gente consegue mais ou menos ter uma ideia de como que está a árvore vascular do paciente. Alguns estudos bem recentes tentam descrever as alterações nessas ondas e também até validar as alterações dessas ondas correlacionadas com vasodilatação e vasoconstrição. Nesse primeiro estudo, eles propuseram uma classificação com seis possibilidades. Nós podemos ver que quanto mais vasodilatado estiver o paciente, mais alta é a onda e mais estreita ela é. Podemos ver também que a incisura dicrótica muda de posição. Quanto mais vasodilatado, mais perto da linha de base ela fica. Por outro lado, quanto mais intensa for a vasoconstrição, mais alta ela está, às vezes até sumindo no pico da onda. Nesse segundo artigo, os autores tentaram validar esses padrões na monitoração de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. Nesse caso, eles verificaram que apenas quatro das seis ondas propostas foram interessantes. Então, quadros de hipertensão foram correlacionados com esse formato de onda. Menor, mais larga e sem incisura dicrótica. Normotensão deu um padrão de curva como nós já vimos. E quadros de hipotensão geraram curvas mais altas, estreitas e com incisura dicrótica muito próxima da linha de base. Vixe, aí sim, Adriano! Vou corrigir volemia só com a onda pletismográfica. Então, é aí que começa a dar problema. Vamos pontuar algumas coisas aqui, ok? O primeiro deles é que esse estudo foi feito em uma população bem restrita. Pacientes adultos em cirurgia cardíaca. E um detalhe, pacientes que sangraram muito durante a cirurgia foram removidos do experimento. O segundo ponto importante é que esses pacientes foram muito bem monitorados, com pressão arterial invasiva, PVC, débito cardíaco, ventilação mecânica e muito mais. E as correções de hipertensão e hipotensão foram baseadas nessas variáveis hemodinâmicas e não na onda pletismográfica. Terceiro ponto importante é que a onda pletismográfica desse estudo foi analisada em computador e não ali ao vivo e vendo o que está acontecendo. O quarto ponto importante é que a gente tem que lembrar que hipotensão não necessariamente está relacionada a vasodilatação. Pode ser falta de volume sanguíneo, por exemplo. O mesmo vale para a relação de hipertensão com vasoconstrição. Nem sempre essas coisas estão perfeitamente correlacionadas, ok? Então, meu velho, não vai assistir um vídeo de 10 minutos aí e achar que você está sabendo muito não e começa a meter o louco corrigindo a volemia do paciente baseada apenas na onda pletismográfica, ok? Pelo amor de Deus! É, tá bom. Bom, pessoal, diante de tudo isso, só dá para a gente pensar em avaliar alguma coisa se a onda pletismográfica estiver bem bonita mesmo. Por isso que a gente também tem que entender algumas limitações dessa técnica. Ainda que nós tenhamos equipamentos excelentes que vão dar onda pletismográfica bem bonita, grande, visível, fácil de avaliar, algumas coisas podem atrapalhar essa leitura. No tipo de sensor já começa o problema. Vários oxímetros de pulso utilizados na veterinária seguem o padrão humano, que é aquele sensor para colocar no dedo, que não encaixa muito bem nos animais, porque eles são meio côncavos, então não adapta muito bem na língua ou na orelha do paciente. Os veterinários geralmente vêm com o sensor de presilha. Isso é bom? Depende. O local de leitura também pode ser um fator limitante. Geralmente nós colocamos a presilha na base da língua e a pressão que essa presilha exerce naquela região pode alterar a leitura. Se a gente estiver falando de raças de cães maiores, ruminantes, equinos ou suínos, ok, não vai ter tanto problema. Mas se a gente estiver pensando em gato ou em raças de cães miniaturas, depois de algum tempo, a pressão da presilha vai fazer com que aquela região seja estenosada e a gente perde aquele parâmetro. Aí a gente já começa a mudar o sensor de lugar, vira aquela bagunça e a gente já não está mais confiando no equipamento. Outro problema é quando o animal não está em anestesia geral, que ele pode ficar mexendo a língua e isso é um problema, porque o sensor vai sair do lugar perdendo também a eficácia da leitura. Por fim, nós temos aqueles animais que têm pigmentação na língua, como charpei ou algumas raças de ruminantes. E aí a leitura vai ficar muito prejudicada. Tudo bem, como eu falei para vocês, a gente pode colocar em outros lugares, como orelha, lábios, teto, dígito e até metatarso de gatos, por exemplo. O negócio é que essa região não pode ter pelos e ela preferencialmente não deve ter pigmentação. Mas mesmo assim, tem vários trabalhos que demonstram que dependendo do local que esse oxímetro é colocado, a leitura vai ser diferente. O mau posicionamento do sensor, independente se ele estiver na língua ou em outras regiões, também pode ser um problema. Oxímetros menos precisos dão uma certa bugada quando o sensor não está muito bem encaixado naquela região de leitura. Inclusive, eles podem dar até pulso de saturação sem estarem no lugar adequado. Geralmente isso acontece em locais muito claros e com luz muito intensa. Não só a compressão do sensor pode diminuir a perfusão local. Situações de hipotensão severa, vasoconstrição e diminuição de contratilidade podem interferir nessa leitura. Para vocês terem ideia, por exemplo, dependendo da dose e de qual agonista alfa-2 adrenérgico a gente utilizar, nós vamos ter uma vasoconstrição tão intensa a ponto de não dar leitura de oximetria. Não só a pigmentação da pele pode prejudicar a leitura. Situações de icterícia, anemia severa, metemoglobinemia, carboxiemoglobinemia também podem interferir nessa leitura e atrapalhar o sensor nessa avaliação. Por fim, nós temos a padronização. É muito fácil padronizar onda pletismográfica em humano porque tem a mesma anatomia, a mesma fisiologia e geralmente o paciente é colaborativo com a leitura. Na veterinária já é uma confusão tremenda. Uma hora a gente está com gato, outra hora com cachorro, outra hora com cavalo, o padrão vai embora. Com certeza que a dica mudava melhor que já estava bom. A dica mudava para melhor que não estava muito bom. Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. Bom pessoal, diante de tudo isso, eu acho sinceramente muito perigoso a gente jogar todas as fichas de monitoração na oximetria de pulso para avaliar a frequência cardíaca, a oximetria e a onda pletismográfica. O oxímetro de pulso tem a sua relevância. Principalmente ali no pós-anestésico imediato, o animal acabou de ser estubado, a gente tem uma monitoração rápida para ver se esse paciente está saturando bem e não entrando em hipoxemia. A onda pletismográfica também é muito interessante, mas ela tem que fazer parte da monitoração. Ela tem que ser avaliada junto com a onda de pressão arterial invasiva e principalmente junto com a clínica do paciente. Aí sim ela tem valia. Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para aumentar o conhecimento de vocês nesse assunto, ok? Não se esqueçam de postar comentários, dúvidas, críticas e elogios. Nós respondemos tudo. E continuem assistindo os vídeos do NAVE, ok? Grande abraço e até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho